Foi preso agora há pouco na cidade de Caratinga, um homem que se passava por policial civil. Presta atenção nessa história. De acordo com a informação que nos foi passado, ele é acusado de aplicar golpe da CNH falsa. O delegado Luiz Eduardo Moura conta os detalhes dessa ação criminosa. Pode balançar. Essa pessoa nunca foi policial, tá? E nunca foi policial. Inclusive, ele já foi preso na cidade de Ipanema, no ano passado, no final do ano passado, em setembro do ano passado, praticando a mesma fraude. Ele não é policial civil. Ele nunca conseguiu nenhum tipo de facilitação aqui na aquisição de carteira de motorista no DETRAN. Ele não tinha poder nenhum de conseguir o objetivo dele. Por isso, ele praticava estelionato. Essas pessoas que adquiriram, que acreditavam que estavam adquirindo esse documento, elas não cometem crime. Por quê? Porque elas cometeriam crime se ele fosse efetivamente servidor público. Ele não é. Então, são vítimas que tiveram prejuízos vultuosos. Alguns chegaram a pagar R$ 5.200, alguns chegaram a pagar R$ 7.200 pelo suposto documento. Então, o que a Polícia Civil pede hoje é que essas pessoas procurem a Polícia Civil. Por quê? O crime de estelionato independe da representação da vítima. Eu só posso investigar esse rapaz se as vítimas representarem criminalmente, se elas vierem na delegacia. Essas pessoas não praticaram nenhum fato típico. Elas são vítimas de um crime praticado por ele. Muito bem dito aí, né? Vamos acompanhar de perto os desdobramentos disso aí, né? É, tem gente que usa essas propostas de coisa falsa, usa o nome de delegado. Ah, ninguém aguenta não. Ah, ninguém aguenta não.